O evento foi no Mirante da Balaiada, intitulado Julho das Pretas, a ação promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, contemplou uma roda de conversa onde as mulheres puderam debater a importância da unidade em torno de políticas públicas que assegurem os direitos de mulheres negras. O enfrentamento à violência, além da ocupação de espaços na sociedade, também foram evidenciados. A Secretaria da Mulher está aqui justamente apoiando em toda essa mulher, mulher que não é só mulher negra, é mulher em geral. E a gente fica muito feliz quando a Secretaria da Mulher de Caxias, ela chama para a gente congregar esse discurso, porque para nós é importante, porque é um momento de apoio, é um momento de alargar discussões, de visibilidade, e que a gente pode nos fortalecer. O movimento social se fortalece e as instituições também se fortalecem. Então é um momento muito importante, agradeço aí pela oportunidade de trazer ao negro para poder conversar um pouquinho com todo mundo e que a gente possa durante o ano pensar outras agendas importantes para a gente. O dia 25 de julho é considerado o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. No Brasil, a Lei 12.987, de 2 de julho de 2014, instituiu esta data como o Dia Nacional de Tereza Benguela e da Mulher Negra. Em sua nona edição, o Júlio das Pretas denuncia diversas formas de genocídio da população que dá voz a quem não tem. Fazer essa atividade em alusão ao Júlio das Pretas é dar visibilidade e dizer que a população negra precisa ter os seus direitos garantidos. Vamos lutar e resistir e dizer que a mulher negra precisa de visibilidade, precisa ter os seus direitos garantidos. Esse momento para nós representa visibilidade. Uma vez que a gente sabe que o sobra para a gente é as beiras. A nossa sociedade esquece que a população negra é a base da sociedade. E ela é protagonista, né? E é protagonista da sua própria história. E esse momento é mostrar isso para a nossa sociedade, que nós somos uma base, uma base esquecida, mas que nós estamos a todo momento lutando, nos reinventando e nos reconstruindo para que a gente possa ocupar todo e qualquer espaço de direito nosso. O evento foi finalizado com um aulão com as mulheres que integram o programa Mulheres em Movimento da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.